Uma coisa muito comum que os pacientes veem nos resultados de ecocardiograma é alterações na válvula órtica. Então hoje eu quero falar com vocês sobre insuficiência órtica. Pessoal, o que é insuficiência valvar? Todas as válvulas do coração, elas têm um objetivo. Elas são como se fossem flapzinhos que eles abrem quando o coração contrai, por exemplo. E aí ela fecha para travar o fluxo no momento que é para o coração relaxar. O que aconteceria se a gente não tivesse válvula órtica, principalmente que é a válvula da saída do sangue do coração? Ela iria abrir para poder sair o sangue quando o coração bate, mas depois quando é para o coração relaxar, o sangue ia todo voltar. Então o que ia acontecer? Não ia ter fluxo de sangue eficaz. O que a válvula órtica garante? Ela garante um fluxo de sangue eficaz. Quando você tem ela muito fechada, e nós temos um vídeo sobre a estenose aórtica, você tem um coração que não consegue jogar sangue porque tem ali um entupimento. O entupimento que não é de artéria de veia, é um entupimento valvar, mas é uma obstrução que faz aquela resistência. Agora a insuficiência é o contrário. A insuficiência, ela simplesmente não deixa o sangue ficar parado ali na raiz da artéria aorta, que é onde o sangue tem que ficar no momento em que o coração está enchendo. Então o que acontece? O fluxo de sangue todo volta para o ventrículo esquerdo. Com o tempo, o ventrículo esquerdo começa a se sobrecarregar. Uma sobrecarga de volume. Volume porque ele recebe sangue do átrio, e ele recebe um sangue que não era para ele receber. E isso vai piorando, isso vai piorando, até que é uma manifestação de insuficiência cardíaca. Uma forma de insuficiência cardíaca. Então o que acontece? Você tem uma dilatação desse ventrículo esquerdo, e essa dilatação é um marcador de gravidade. Qual que é o tratamento verdadeiro e eficaz para a insuficiência aórtica? Cirúrgico. É abrir o tórax, fazer uma cirurgia, anestesia, faz ali o momento para o coração parar de bater, tira a válvula aórtica e põe uma prótese para substituir aquela válvula aórtica. Poxa vida, por que que não faz já isso para todo mundo, fica esperando ficar grave? Um dos dilemas que a gente tem é qual é o melhor momento de operar? E por que que vem esse dilema? Esse dilema vem porque as próteses que a gente tem hoje, elas não são próteses feitas para durar a vida toda. E então o que que acontece? Você sabe que o paciente às vezes com 20 anos tem uma insuficiência aórtica moderada? Você faz de tudo para tentar tratar com remédio a insuficiência cardíaca, para ele tentar aguentar mais uns anos, e às vezes aguenta 10, 15 anos, às vezes a vida inteira, às vezes algumas décadas que já são suficientes, até primeiro, para esperar novas tecnologias. Quem sabe um dia a gente não tenha a prótese ideal. E segundo, para a gente poder ter tempo, porque se ele precisar operar de novo, a segunda cirurgia é sempre mais difícil que a primeira. E a terceira é sempre mais difícil que a segunda. E a quarta, porque se ele opera aos 20 e a prótese dura de 10 a 20, muitas vezes ele vai ter que operar aos 35, depois vai ter que operar de novo aos 50, aos 65, então são cirurgias cada vez mais complicadas. Então é muito complicado e delicado esse dilema do momento de operar. Mas respondendo à pergunta do vídeo, insuficiência aórtica é o quê? É quando a válvula fecha, mas ela não fecha o suficiente e o sangue não fica preso. Ele volta todo para o coração. E o tratamento? Cirúrgico. E a melhor forma de você tirar dúvida da gravidade, da complicação, é na consulta com o seu médico de confiança. Bacana? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você. E não deixe de curtir o nosso canal. Um forte abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto